A Mura Baby, a mais nova loja, agora com mais de 2 mil metros quadrados de loja. Você tá conferindo? São mais de 50 quartos totalmente montados, decorados. Olha, dando um verdadeiro show. Eu tô aqui no segundo piso e a gente realmente se impressiona, porque tudo num único lugar. Isso é a Mura Baby. E aqui você vai encontrar os melhores fornecedores de imóveis. Você tem até 12 vezes pra pagar e na linha de imóveis até 20% de desconto à vista. Vem correndo conhecer. Detalhe, agora mamãe, nessa loja tem uma sala de projetos com dois arquitetos que vão desenvolver o projeto de acordo com o seu sonho. É só você trazer a planta e esse projeto é gratuito. Olha só, as pessoas do Brasil inteiro chegam aqui e se impressionam. Então não é à toa não. Essa loja tá dando um verdadeiro show. É a Mura Baby se surpreendendo e surpreendendo você. E tem mais. E aqui na parte de baixo, mamãe, dá uma olhadinha na variedade de kits. Kits coordenados, prontos. São mais de 600 modelos, mas você também pode personalizar através do ateliê aqui na Mura. Inclusive nessa loja tem a sala de projetos com dois arquitetos. Vem, eles estão te esperando pra fazer aquele projeto. E toda a parte de confecção, mamãe, as melhores marcas do mercado. Essa loja tá virando referência. Você quer montar um choval, montar o quarto? Tem um endereço, é a Mura Baby esperando por você. E a forma de pagamento. Tudo em até 12 vezes. Ou se você preferir, 12% de desconto à vista. Dá uma olhadinha na variedade de saídas de maternidade. É uma loucura. Vem gente do Brasil inteiro comprar aqui. É a Mura Baby. E agora eu tô aqui no setor de poericultura leve e pesado. Olha a variedade que você encontra. As melhores marcas do mercado estão aqui. São carrinhos, Moisés, banheiras, cadeirão. Tem também os berços portáteis. Você, mamãe, não precisa ir lá fora buscar não. Sabe aquela marca importada que você gosta? Aqui na Mura tem com preço extremamente flexível. Tem inclusive carrinho pra gêmeos e mais. No setor de poericultura leve, tem também as principais marcas do mercado. Chupeta, mamadeira, esterilizador, tudo num único lugar. E esse paredão que você vai conferir agora. De bolsas, malas, mochilas, frasqueiras. Mamãe enlouquece nessa loja. Não é à toa não. Olha essa variedade. É um jogo mais bonito do que o outro. E também você vai encontrar a parte de confecção. A confecção pra gestante e também a moda íntima gestante. Tudo pra mamãe ter mais conforto. E provadores aqui na loja. Vem. Amorababy dando um show. Um show de bom gosto, de variedade, de preço especial. E também aquele cafezinho pra você descansar. São quatro endereços aqui no Brás. Essa loja tem duas entradas. Maria Marculina 118 e Visconde de Abaeté, número 63. De domingo a domingo. Inclusive tem um estacionamento aqui ao lado. Curta as redes sociais Amorababy.